Muito bem, nós estamos aqui com o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, nós estamos aqui na divisa de Caxias com Codó, mais dentro da área de Caxias. Prefeito, aqui, o que nós estamos observando aqui atrás, onde o senhor está, né? Aqui uma máquina de grande porte que perfura até 5 mil metros linear de poço para estudo de viabilidade do gás natural. Um poço que já vai mais 2 mil metros linear, que o gás foi encontrado. E que agora o estudo é para saber da viabilidade e da quantidade de gás que existe dentro do município de Caxias, para que possa ser implantado ou canalizado esse gás, e se for implantado, uma usina termoelétrica. Agora, torcer, pedir a Deus que a quantidade seja suficiente para a implantação, porque isso irá gerar emprego e renda. E eu tenho certeza que essa estrutura que está aí atrás dá uma demonstração de quanto é viável ter no município de Caxias. Vamos torcer a acreditar para que isso possa acontecer. Isso pode mudar a realidade econômica da cidade, né? Isso muda a realidade econômica de um município. Se foi implantado, se o estudo de viabilidade comprovar tudo o que esperamos, será implantado a usina termoelétrica. Isso é a geração de emprego e renda, o desenvolvimento da cidade, a arrecadação do município. Seriam os royalties aí. Seriam os royalties que serão absurdos, grandes, ao ponto de que a gente possa desenvolver o nosso município. Vamos juntos torcer para que isso possa acontecer. É perfeito.